Olá, tudo bom? Nesse vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho para você sobre o chá de romã, para que que serve, como se faz, como se toma, quais são os principais benefícios? Fique comigo até o final que eu vou responder isso tudo para você agora. Antes de mais nada, se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, porque aqui tem vídeo novo todo dia e você não vai querer perder. Bom, o romã é uma fruta que está muito associada ao fim de ano, aquelas simpatias para ganhar dinheiro, mas também está muito relacionada a problemas de garganta, já é muito da crendice popular, e não que seja uma crendice, mas já está muito difundido popularmente, que quem tem problema de garganta pode fazer gargarejo com aquela tintura da romã para ter os resultados, até de atrofiar as amígdalas e melhorar dor de garganta. Só que eu não vou falar sobre o extrato de romã, eu vou falar sobre o chá de romã. E o chá de romã, ele é feito a partir da semente do romã, que você liquidifica ou você macera num pilão e faz o chá a partir dele. E eu vou falar um pouquinho para você agora sobre os principais benefícios. Bom, o chá de romã é super rico em antioxidantes flavonoides, e os antioxidantes, como vocês já sabem de outros vídeos que eu falo, estão super relacionados com o combate aos radicais livres que são produzidos no nosso organismo, ou de forma espontânea, ou por alguma doença que a gente já tenha. E o excesso de radical livre causa dois principais problemas, que o primeiro é justamente o aparecimento de mais doenças degenerativas, e o segundo é o envelhecimento precoce. Então usar o chá de romã como antioxidante vai te ajudar no envelhecimento precoce, no aparecimento de novas doenças, e dando uma melhorada no seu sistema imunológico como um todo. Além disso, os antioxidantes presentes no chá de romã ajudam a diminuir a oxidação de colesterol, o que ajuda a proteger o coração e o sistema cardiovascular como um todo. Por isso, se você busca chás ou alimentos para melhorar o sistema cardiovascular, o chá de romã também pode te ajudar. Outro grande benefício do chá de romã está relacionado com a questão do câncer. Eu sempre tenho muito cuidado falando sobre isso, porque eu não quero de forma alguma que você pare ou diminua um tratamento com o seu médico, com o seu oncologista, que você pare de tomar medicação presquírus, é para tomar chá, seja o chá que for, de romã, enfim, do que quer que seja. Mas como eu já falo em alguns vídeos, os chás, alguns alimentos, como o inhame mesmo, tem o poder benéfico de melhorar o seu sistema imunológico, tem uma grande quantidade de antioxidantes e podem, sim, em conjunto com o tratamento, ajudar um suporte maior para o seu sistema imunológico e deixar seu organismo mais forte para combater o câncer, ou evitar que ele se prolifere, aumente de proliferação e saia do controle, e o chá de romã está relacionado com isso também pela questão dos flavonoides presentes. Então, se você está em tratamento com câncer, pode ser uma boa você, juntamente com o seu tratamento, com as sessões de quimioterapia, radioterapia e com a medicação que você toma, adicionar o chá de romã especificamente, esporadicamente, para ter alguns resultados. Se você tiver alguma dúvida, consulte o seu médico para ver se está liberado para você. O chá de romã também é um potente anti-inflamatório, ele está muito relacionado, o consumo dele é diminuir a dor da gota, da atrite reumatoide, dores de cabeça frequentes, e também dor de garganta. Se você fizer um gargarejo com chá de romã frio, nada de chá quente para fazer gargarejo porque você vai queimar a sua garganta, obviamente, mas é sempre bom relembrar. Mas se você fizer o gargarejo, entrando em contato com a mucosa da garganta, ele ajuda a diminuir a inflamação e pode dar um alívio, se você não tiver com algum tipo de infecção bacteriana, porque aí ele não tem como tratar a infecção, pus, nada disso, você tem que ir para o médico procurar um remédio para tomar, mas se for algum mal estar de garganta, alguma irritação, ele pode te ajudar sim. Além disso, o chá de romã tem um papel bem interessante na saúde da pele como um todo, ele é super rico em antioxidantes, e ele também ajuda a melhorar o aspecto da pele, deixar a pele mais lisinha, mais hidratada, com menos rugas, menos manchas, então se você está buscando para a questão da beleza, consumir o chá de romã também vai te ajudar nesse sentido. Então como é que você vai fazer na sua casa o seu chá de romã? Primeiro você vai abrir a romã, se você bater ela antes com um garfo, uma faca romã fechada, ajuda a soltar o caroço quando você for cortar de fato. Então, antes de cortar, pega a romã e bate com a parte de trás da colher, bate ela toda roda, vai batendo, que vai soltar as sementes, depois você corta. Pega essas sementes do romã, bota num potinho, eu acho que o mixer fica mais fácil, ou processador, porque no liquidificador às vezes entra ali por baixo da hélice, fica difícil você pegar o que foi batido e é um tamanho muito grande para uma quantidade pequena. Então você pode bater com um mixer ou com um processador, triturar bem e guardar num pote. Tem algumas pessoas que batem com açúcar, eu não indico porque né, já vai ser um chá calórico necessariamente, então você pode bater puro mesmo, e guarda num pote fechado, com tampa, num lugar seco, fresco. E aí quando você for fazer o seu chá, você pega uma colher de chá dessa mistura, do quebradinho na verdade, não mistura de nada, é só a romã picada, pega uma colher de chá dessa romã picadinha, bota numa xícara e bota água fervente, uma xícara de chá de água fervente, é que ferveu, você desliga o fogo, e joga essa água super quente ali e tampa, espera uns 15 minutos e você pode tomar umas 2 vezes por dia. É bem importante falar que mulheres grávidas amamentando não devem consumir o chá de romã, porque ainda não se sabe muito bem da segurança, se pode causar algum efeito colateral na gestação, se ela passa através do leite, então é melhor você não consumir se você estiver grávida ou amamentando, e se você tomar em excesso, como tudo nessa vida, pode te fazer mal, então não passe de 2 xícaras por dia, e não fica tomando para o resto da vida o chá de romã, sempre lembre que tem outros chás interessantes para outras tantas questões do nosso organismo, então intercala com chá de hibisco, com chá verde, um chá de gengibre, um chá de amora, para você ter sempre vários benefícios interessantes, sem sobrecarregar o seu organismo. E você, já tomou chá de romã, tomou durante alguma época, teve algum resultado legal que quer compartilhar com a gente, ou alguma receita diferente, aproveita e fala para mim aqui embaixo nos comentários, eu leio todos os comentários, respondo a grande maioria, vai ser bem legal ler o seu comentário aqui também. Aproveita e curte o vídeo agora, se você por acaso não estava inscrito, se inscreve no canal, e não esquece de ativar o sininho, porque aí você vai ser notificado, aqui tem vídeo novo todo dia sobre os benefícios dos alimentos, chás, sucos, você vai adorar. Até a próxima, tchau, tchau.